Ô Alex, vem cá, como que essa mulher conseguiu ganhar aqui o espaço VIP? Me conta aí, vamos lá. Então, a gente tem o nosso hóspede do dia, né? Nosso hóspede do dia, a gente escolhe um hóspede que não comprou diretamente pela gente, não faz parte do nosso clube ainda. Pra ele conhecer. Pra ele conhecer e ter a experiência, né? Então é o seguinte, né? Esse hóspede que não comprou diretamente pela gente, a gente pega todos eles, faz meio que um sorteio pra ver quem que vai ser nosso hóspede do dia e ele ganhou. Fui sorteado. Mas olha isso! Vim lá do Ceará, sol quente, bravo, 4 horas de voo. Tá aí, ó. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, chegando aqui no hotel, né? No quarto 804 do Pullman, né? Chave eletrônica, você vai abrir e dar de frente aqui com essa mesinha que você tá vendo. De cara, você já enxerga o banheiro, a piscina, que tem uma banheira. Uma piscina lá, né? Tem uma banheira. Esse aqui é um quarto executivo, então eles deram upgrade, né? Pra mim, né? Por ser o cliente ao Signature e também Gold, né? E aqui, vamos começar pelo banheiro, já que eu entrei, então, direto pela banheira aqui, ó. Que chique, né? Do banheiro aqui do Pullman, tá? Aí tem aqueles kits, né? Pra você... Toquinha, sabonete e tal, né? Shampoo, a privadinha, ó. A porta, ela fecha, então é legal esse tipo de banheiro, tá vendo? Ó que legal, ó. Tá vendo? Chuveiro legal. Já fiquei nesse hotel, já mostrei pra vocês uma vez. E aí, como tá tendo esse encontro de membros aqui em Barulhos, eu acabei vindo pra conhecer também, ficar com eles, né? Aqui é a porta, então eles têm esse roupão que eles deixam pra você usar também, caso queira. Secador, ferro de passar roupa, a tábua, a casa, uma emergência, tá bom? Tem também aquelas... aqueles chinelinhos de usar aqui do hotel. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nunca abri pra mostrar pra vocês, mas deixa eu mostrar como que é isso daqui, ó. Que eles emprestam, né? Esse chinelinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Caso que ele usar, também tem, ó. Tá vendo? Puma, ó. Show de bola, ó. Tá vendo? Só que tem que ver a numeração, né? Você vai bater pra você, mas tem também, tá? Aí, tem aqui o bar, né? O frigobar, cafezinho, caso queira, tomar um cafezinho, né? Aqui tem o frigobar. Ó. Aqui não é necessário pegar, por quê? Porque nós temos a sala VIP, que eu vou lá mostrar pra vocês hoje, tá? Sala VIP do Puma, ó. Tá vendo? Essa aguinha aqui é de presente, que eles deram pra mim, ó. Tá vendo aqui, ó. Este presente é pra você. Então, eu vou deixar aqui tudo que eles me deram de presente. Já vou mostrar mais coisa pra vocês, ó. Então, essas duas águas aqui, é de presente, tá? Então, duas águas. Cortesia, ó. Pra você ver, tá? Então, vamos finalizar aqui o bar. Frigobar, tá? Mais um espelho. As minhas boas. Eu só trouxe isso. Duas camas de casal, né? Então, um quarto bem legal, aconchegante também, ó. Olha a qualidade, né? E aqui é onde eu faço minha live, que eu vou fazer a live aqui. E aí, de presente, ó o que eles me deram. Vamos lá. Leandro, seja bem-vindo ao Puma Guarulhos. Preparamos tudo com muito carinho, pra que possa desfrutar de uma excelente, tranquila estadia em nosso hotel. Tá vendo? Welcome. Aí, deixaram esses chocolates, né? Me deram um, dois Welcome Drink, ó. Dois Welcome Drink. O cartão de acessar a sala VIP, que eu vou lá agora, que é no décimo andar. Duas águas, tá? E aqui, as informações do hotel. A internet já tá ligada ao meu celular. E aqui, eu queria mostrar pra vocês, como que é aqui o hotel. Essa visão linda, que é do Hotel Puma, que eu estou vendo, ó. Então, isso que vocês estão vendo aqui, é a minha visão que eu tenho com o hotel, ó. Tá vendo? Olha o lago. Olha que bonito. Olha lá, os carros. O aeroporto, tá, ó. Então, Guarulhos. Eu já estou no... Ali é o Marriott, tá? Esse hotel aqui, ó. Que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá na frente, vou dar um zoom, ó. Mais um zoomzinho, ó. Esse aqui é o Marriott, ó. Tá vendo? Olha lá, o Hotel Marriott, ó. Dá mais um, olha lá. O Hotel Marriott, tá? Então, o aeroporto está aqui, ó. Tá vendo? Muito tranquilo. Show de bola. Bonita a visão. E eu aqui, ó. Esse espaço maravilhoso ali. Eu só acho que ele ia ser todo aberto. Essa janela de ponta a ponta, pra dar uma visão mais bonita, né? Gente, e como que eu vim pra cá, tá? Então, vocês estão vendo o hotel, ó. Quarto, né? Como, 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 como que, como que eu vim parar nesse hotel aqui? Deixa eu mostrar pra vocês o meu cartão, tá? O Danilo, ele tá mostrando pra vocês aí, a imagem, né? Do meu programa de fidelidade, Acor. Eu sou assinante do AllArc, All Signature, né? Então, o All Signature, ele me dá a possibilidade de estar aqui no hotel e ter cinco convidados, ou cinco diárias, aqui na sala VIP, no lounge executivo. Vou lá mostrar pra vocês agora. E, e aí, eu sou cliente Gold Elite, da Acor, e provavelmente devo ir pro Platinum até novembro. E aí, o Platinum, sim, tem mais benefícios, café da manhã, hospedagem com direito ao lounge e tudo mais. O hotel Puma, gente, ele, assim, não é aquele, não é aquele, nossa, que coisa espetacular, que maravilha de cinco, de outro mundo. Não, é isso que você tá vendo, mas muito confortável, ó. Vocês podem ver que, realmente, é um atendimento maravilhoso. O hotel, o quarto é grande, você pode ver que é tranquilamente, a TV boa, né? Então, e tem essa visão lindíssima que vocês estão vendo aí, ó. A noite, muito mais bonito ainda, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas, assim, atende, a expectativa é tranquila. Você imagina você chegar e receber esses kits aqui de boas-vindas, recebeu um upgrade no quarto, como a gente recebeu, né? No caso, eu recebi. E agora eu vou lá pra sala VIP e mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui é o andar décimo andar do lounge executivo. De frente aqui, já mostra pra você ir pro lounge, ó, no décimo andar. Espaço fitness também, ó. Então, só pra você ter noção daqui onde que nós estamos, né? É, lounge aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Horário das 6h30min, 22h30min, happy hour das 19h21min, show de bola. Agora eu vou entrar e mostrar um pouquinho. Ó, então aqui é a entrada, aqui é a recepção, né? Você vai passar a mostrar, ó. Muito bonito, né? O lugar é um espaço legalzinho, né? É como se fosse um restaurante mesmo, né? Ó, pra vocês verem, ó. Bem gostoso. O lounge pulmon, ó. É, nesse horário que eu tô aqui, não tá tendo nada por enquanto, mas eles servem café da manhã, caso queira, aqui também, hein? Tá? Nesse momento, o que eu tenho aqui é chá. Um biscoitinho aqui, uma fruta, né? Café que eu gosto. Ó, bebidas. Eu já posso, se eu quiser tomar, ó, tá vendo? É chás, né? Olha lá, água. Água de coca, refrigerante, né? Ó. Ó lá. Ó que visão bonita. Olha que visão lindíssima. Olha isso. Muito bonito, né? Então, isso que tá incluso pra quem é cliente Platinum ou Signetway, tá? Platinum, Gaimon, Signetway também. Beleza? Então, no décimo andar, quem tiver o acesso, né? Vai poder. Eu vou tomar um café. Eu vim mais pra conhecer. É isso. Você quer ver eu tomar um cafezinho? Deixa eu tirar um cafezinho. É, vocês gostam de me ver tomar café, né? Então, deixa eu pegar um cafezinho pra vocês verem aqui. Eu vou tirar um cafezinho pra vocês poderem ver eu tomar um cafezinho aqui. Tá, ó. Então, vou colocar na máquina. É, vai nessa aqui agora. Deixa eu ver. Insira a cápsula. Tem um restrito. Que eu gosto do restrito. Bem forte, ó. Bem forte. Ó lá. Ó lá. Expresso e restrito, ó. Tá vendo? Tá vendo? Hum, que delícia. Pessoal, então, pra entrar aqui no Loud, cliente Platinum, cliente Signature, Daimon, é, do programa lá, ou a cor de graça, tá? Então, só recapitulou aqui. Eles servem café da manhã. O Loud tem um happy hour, das 7 até as 21 horas. Então, você tem a vontade, comidas, bebidas, cervejas, refrigerantes, tudo de graça. É uma sala VIP, tá? Pra você ficar à vontade aqui também. Tá bom? Ter o status no programa, pra você poder usufruir isso de graça com a sua família. Tá bom? Ó, pessoal, aqui é o décimo andar, o Loud. É isso aqui, ó. Tá? Ó, que bonito, executivo. Ó. Às 7 horas começa o happy hour, a recepção. Ó o seu amigo aí. Olha lá, convidando vocês pra virem. Aqui, ó. É, cadeirinha, sofazinho gostoso. Uma delícia, ó. Muito legal, tá? Eu sou o primeiro a chegar aqui agora, olha lá. Tô aqui já aproveitando aqui meu happy hour, né? Aqui, ó, é onde eles servem o café da manhã, tá? Então, aqui servem o café da manhã, fazem o happy hour aqui também. Nesse momento, mais tranquilo, né? Da tarde, frutas, chás, um biscoitinho, casuqueira. Ó, você colocar no cafezinho, dá um sabor diferente, né? Chocolate, cafés, máquina de café diferenciada uma da outra. Bebidas, aqui nesse momento, refrigerante, água, chás, sucos, né? Então, e o lounge é isso aqui, ó. Vou dar um espaço longe pra vocês verem melhor, ó. Pra entrar aqui nesse lounge, pessoal, precisa ser cliente Platinum, Dual ou Signatory. Tem cinco acessos por ano grátis, tá? Às sete da noite, começa um happy hour. Comida, bebida, álcool e tal. E essa visão lindíssima de Guarulhos, tá? Então, quem se hospeda aqui tem esse benefício. O meu hospedei aqui com seis mil milhas aqua, seis mil pontos aqua, equivale a seiscentos reais se você fosse se hospedar com dinheiro. Como a gente ganha pontos dos programas parceiros, então você não pagou nada, é de graça. Cafézinho aqui com duas aguinhas, top aqui, show de bola e falando com vocês pelo lounge, tá? Só pra vocês conhecerem. A diferença de você dar o status, quando eu passo pra vocês aí, aqueles links pra você dar o status ao hotel, é muito importante. Porque o status, quando você se hospedar, te traz esse benefício. Então, ao invés de você comprar água, que custa nove reais, é isso. Você ganha de graça essas águas, você pode pegar e levar pro quarto. Apesar que lá no quarto, eu já vou mostrar pra vocês que eu tenho também água lá e um kit de boas-vindas, tá bom? Então, esse é o lounge aqui do Hotel Puma. É melhor que aquela Plaza Premium, né? Eu ia pra lá, eu falei, graças a Deus que eu não fui. Ô Alex, vem cá, como que essa mulher conseguiu ganhar aqui o espaço VIP? Me conta aí, vamos lá. Então, a gente tem o nosso hóspede do dia, né? Nosso hóspede do dia, a gente escolhe um hóspede que não comprou diretamente pela gente, não faz parte do nosso clube ainda. Pra ele conhecer. Pra ele conhecer e ter a experiência, né? Então, é o seguinte, né? Esse hóspede que não comprou diretamente pra gente, a gente pega todos eles, faz meio que um sorteio, pra ver quem que vai ser nosso hóspede do dia e ele ganhou. Foi sorteado. Mas olha isso. Vim lá do Ceará, sol quente, brabo, quatro horas de voo. Tá aí, ó. Deu sorte, deu sorte. Foi quantas, pessoal? É um só quem, ó. Acredita-se que seja, em torno de vinte, pessoal. Olha só. Que bom. O hotel tá cheio, né? Que bom, né? Obrigado, viu, Alex? Obrigado. Eu quero mais uma champanhe, viu, Alex? Eu não ia nem comprar o hotel inteiro, não. Mas dessa vez eu vou comprar o hotel inteiro todo dia. Rapaz, mas de Deus que sim mesmo. Eu tô a falta de conta. Eu cheguei aqui, eu falei assim, ó. Tá aí o Juliano, o Alfredo, o Clóvis, o Alfredo, que o Alfredo me falou que viria, senão também não saberia. Sim, sim, sim. Eu falei, tá aí o Alfredo, o Clóvis, o Fernando e o Chane. E ele do Lúcio? O Jalim não vem? O Jalim não, cara, do trabalho. O Jalim não precisa levar, Lúcio. Olha só, olha aqui, gente, ó. Ganhou o Hotel Day. Ganhou o Platão Day, né? Fala, Platão Day. É o Guest of the Day. Guest of the Day, Platão, nível, ó. Eu não sei nem falar isso. O Jalim não sei de que é do bem. Com cuidado. Aí, Alfredo, ó. Mas é uma piranha mesmo, né? Eu gosto de ter que ir. Espero que vocês tenham gostado. Eu me hospedei aqui com pontos no Hotel Acor. Só pra você ter uma ideia. Eu usei 6 mil pontos. 6 mil pontos Acor. Equivale mais ou menos a 600 reais a diária se você fosse comprar. Como eu ganhei pontos e eu troquei da Latam para Acor. Então, são 6 mil pontos. Eu estou hospedado com 6 mil pontos com direito ao acompanhante aqui no hotel, tá? E como amanhã a gente vai para a sala VIP lá do Terminal 2, a gente veio se hospedar aqui para poder usufruir também desse benefício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Leia Beira das Ruas. Até. Fui. 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 Fui.